Luca, na jornada para até os bancos digitais e na presença no Omnichannel, o Bradesco já testou diversas tecnologias. No ano passado mesmo vocês falaram do Google Glass, esse ano você mencionou o Apple Watch. Como funciona esse processo e como vocês testam essa tecnologia para ver o que vai pegar e o que não vai pegar? Na verdade, o que nós acreditamos é a evolução dos canais digitais. Os canais, eles vêm evoluindo ao longo do tempo. Começou com uma relação agência com o gerente e o cliente, depois surgiram os ATMs para dinheiro, para movimentação. Os ATMs passaram a prestar serviços. Na sequência disso vieram os contact centers, onde a relação também era substituída ou complementada. Inclusive naquela época se falava em canais digitais, se chamavam canais complementares. E a complementariedade do atendimento da agência era vista dentro desse contexto. Com a evolução da tecnologia, esses canais passaram a se tornar sofisticados. E eles passaram a surgir de diversas formas, em diversos formatos. Formatos como no tempo o telefone, no contact center, sendo substituído também como unidade de resposta audível. Ou o aparelho do celular mais tarde, fazendo com o aplicativo, o app. E ali aquele app permitindo todo esse relacionamento que é feito com o cliente. E trazendo de forma simples, fácil, ágil, aonde o cliente está a qualquer hora. Uma relação aonde permite ali, ele pagar uma conta, fazer um depósito, tudo através do celular. Ou, desculpe, ir em uma agência bancária. E ali o gerente cada vez mais é um conselheiro, é um consultor financeiro. Preparado e motivado para poder oferecer ao cliente o que ele precisa, o que ele quer. Dentro desse contexto, na evolução, o que está acontecendo é que com o surgimento de novas devices, ferramentas. Essas ferramentas vão entrando no que a gente chama de ecossistema de canais digitais. Deixaram de ser complementares para serem canais principais dos clientes. Porque os clientes estão fazendo opções, depois que eles sabem como usa um celular para pagar uma conta. Normalmente ele não volta em uma agência para fazer uma transação de pagamento de conta. Agora, mais recentemente, inclusive o Radesco é o único banco que disponibiliza o depósito em cheque. Nada mais lúdico de desmaterializar o cheque naquele momento em que eu faço um depósito na minha conta. Tiro a fotografia da frente do verso e isso sobe para a conta corrente, como vinculado. E ali aguardando a compensação daquele cheque. Na mesma hora o cliente recebe uma mensagem dizendo, olha, daqui a sete dias, com esse cheque compensado dentro do prazo dele, você joga fora esse cheque. Esse tipo de evolução nasce a partir do empreendedorismo da organização, com foco no digital, na adaptação da tecnologia para o bem e para a vida das pessoas. Fazendo da tecnologia um benefício de ferramenta para que o gerente possa usar na sua agência e saber quem é o cliente, através de CRM, propensão a comprar ou quando o cliente se relaciona no universo digital.